Boa tarde, vamos orar o Salmo 91 juntos. Eu quero te convidar para orar esse Salmo poderoso. O Salmo 91 é um Salmo de proteção, é um Salmo de guerra, para quebrar todo mal. E esse Salmo tem o poder de trazer a bênção para a sua casa, para você e para a sua família. Então eu quero te convidar a orar o Salmo 91 para que essas bênçãos venham sobre você, a tua família, a tua casa. Quero te pedir que você ore comigo, repetindo as palavras ou mentalmente, para que essa palavra faça parte de você e da sua vida, para que seja viva e eficaz. Eu quero que você fique à vontade para deixar nos comentários o teu pedido de oração e também o nome dos seus familiares, que eu quero orar com você. Quero ligar a fé na terra e no céu para que aconteça o que você está pedindo em nome de Jesus. Quero convidar você agora para orar comigo o Salmo 91. Prepare o teu coração. Não se esqueça de repetir as palavras comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés ao leão jovem e à serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, esconde essa família debaixo das tuas asas. Seja o socorro, a fortaleza, dando o livramento da tentação, da morte, Senhor. Tanto de dia quanto de noite. Meu Deus, nós confiamos em ti. Que a praga não alcança essa casa, não alcança essa família. Nem o medo, nem o espanto. Pois o Senhor é a nossa habitação e o nosso refúgio. Senhor, nos guarde como a menina dos teus olhos. Nos dê força. Seja o nosso socorro presente na hora da angústia. Pai, que o Senhor venha guardar essa família. Que o Senhor venha livrar essa família de todo um mal. Meu Deus, visita agora essa pessoa do alto, da cabeça, a planta dos pés. Eu repreendo agora todo o mal. Seja quebrada agora toda a palavra contra a vida dela. Toda a maldição. Toda a praga lançada. Seja destruído. Seja destruída toda a obra de feitiçaria. Feita, Senhor, no cemitério. Feita na encruzilhada. Feita nas matas. Aonde foi feito o mal contra essa pessoa. Seja agora destruído. Seja desfeito. Em nome de Jesus. Seja neutralizado. Todo o poder das trevas. Quebrado. Todo o mal em nome de Jesus. Pai, passa agora com o teu poder. Arrancando todo tipo de doença. Eu arranco. Em nome de Jesus. Seja tirado todo o mal. Toda a dor de cabeça. Toda a ansia de vômito. Toda a palavra ruim. Seja destruído agora. Quebrado. Quebrado em nome de Jesus. Toda a depressão. Toda a tristeza profunda. Em nome de Jesus. Saia dessa vida. Em nome de Jesus. Do quarto dela. Da vida dela. Saia em nome de Jesus. Todas as brigas no ar. Saia agora em nome de Jesus. Desunião. Desentendimento. Eu repreendo. Eu quebro. Em nome de Jesus. Saia. Em nome de Jesus. Todo o mal bate em retirada. Agora. Em nome de Jesus. Seja livre. E aonde você está. Agora. Receba alívio. Receba paz. Em nome de Jesus. O que tinha para dar errado. Que dê certo. As portas que sejam abertas. Seja livre agora. E abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado. Seja o teu duro. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como no céu. O pão nosso. De cada dia. Nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós. Perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza. A tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder. E a glória. Para todos sempre. Amém. Toma posse dessa oração. Toma posse de todas as bênçãos contidas no Salmo 91. Essas bênçãos agora estão sobre você, sua casa e sua família. Quero convidar você a ouvir essa oração comigo durante sete dias. Coloca um propósito de fé durante esses sete dias. Quero pedir também, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique na palavra em vermelho aí abaixo escrito. Inscrever-se. Depois aperte o sininho escrito todas. E você receberá essa oração no seu celular. Se você gostou, deixe o seu gostei. Quando você deixa o seu gostei, você avisa ao YouTube que o que você está recebendo é algo importante para você. E que o YouTube pode enviar também para outra pessoa. Fique à vontade para deixar nos comentários o seu testemunho de fé. O que Deus tem feito na sua vida. Glorifique a Deus o escrevendo aqui embaixo nos comentários. Compartilhe com os amigos, com a família, com alguém que está precisando de uma bênção, de uma vitória. Compartilhe pelo zap com os amigos e com a família. Que Deus abençoe a tua vida. Que te livre e te guarde de todo o mundo.